Eita porra, quem é que bateu aí no caminhão, porra? Esse aqui não tá pegando ele, porra. Foi passear, moleque. Caraca, maluco, eu bati no caminhão aqui. Já começaram os dedos já. Quer dizer, começamos tarde, né? Que porra. Tira a foto aí. Levou todo mundo, tio. Caraca, o Valdex passou aqui raspando de lado. Caralho. Tava limpinho o caminho pra mim, né? Não, limpinho não tava não. Tinha um caminhão na frente. Eu bati nele. Caraca, Ramês. Caraca, mano. Esse aqui, cara, que trânsito travado é esse aqui? Caraca. Isso, cara. Desculpa. Sim, você tem? Não tem, mas com isso.